Olá, amigos! Quem fala é o Robson Valamonde, do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade nos vídeos do curso do CCNA versão 7, no último vídeo eu já fiz as configurações das VLANs e das portas de trunking. Nesse vídeo eu vou fazer a configuração do protocolo STP e vou trabalhar também com a parte de segurança, utilizando os recursos do PortFast. Vamos lá? E não deixe de acessar o meu canal no YouTube, Bora para a Prática, e ajude o projeto Bora para a Prática a continuar fazendo vídeos gratuitos para o canal. E todo o material gratuito desse curso está disponível no meu GitHub, github.com.vamonde. Na nossa topologia do terceiro cenário, eu posso perceber também que ainda tem um link entre o meu Switch Layer 3 e o Switch Layer 2, que está no status bloqueado. Nesse cenário, eu vou fazer a configuração do protocolo SpunnyTree novamente no Switch Layer 3 e no Switch Layer 2. Só que a diferença dessa configuração é que agora tem mais VLANs para serem configuradas. O script dessa aula é a etapa 037. Observação importante, nem todos os recursos do protocolo SpunnyTree são cobrados na nova certificação da Cisco. O CCNA versão 7, exame 200-301. Mesmo não sendo cobrado, recomendo o seu estudo à parte, para ajudar no entendimento do protocolo STP. Nesse vídeo, eu vou fazer a configuração do protocolo STP e novamente o protocolo RSTP. Mas eu vou adicionar quatro recursos de segurança do protocolo. O primeiro recurso do protocolo STP vai ser a opção de porta rápida. Esse recurso faz com que uma porta do Switch altere imediatamente para o estado de encaminhamento, ignorando os estados de ouvindo e aprendendo. Esse recurso é configurado somente em portas de acesso. O próximo recurso do protocolo STP é a opção de porta rápida de tronco. Esse recurso tem a mesma finalidade do protocolo STP PortFast, mas é somente configurado em portas de tronco, com dispositivos que não são switches, como por exemplo, roteadores, servidores, pontes, ponto de acesso e etc. Outro recurso de segurança muito importante no protocolo STP é a proteção de quadros BPDU. Esse recurso é usado para proteger a topologia do protocolo Spunetry contra ataques relacionados ao BPDU. O BPDU Guard coloca a porta em desabilitada por erro, se ela receber quadros BPDUs. O BPDU Guard é habilitado apenas nas interfaces configuradas com PortFast no modo de acesso. E outra opção muito importante, que é uma limitação que nós temos no Cisco Packet Tracer, em relação ao serviço do VTP, é a opção de fazer poda ou apenas permitir algumas VLANs no tronco principal. Esse recurso é muito usado para impedir que o tráfego de determinadas VLANs não atravessem um link de trunk, fazendo um filtro ou poda das VLANs permitidas ou VLANs negadas. Esse recurso é utilizado quando trabalhamos com switches de fabricantes diferentes, pois o recurso de poda do VTP só funciona em equipamentos da Cisco. E temos também outros recursos de segurança do protocolo Spunetry. Dentre eles temos a proteção da porta raiz, a proteção contra falta de recebimento de BPDUs, e a proteção e detecção de links unidirecionais. Observação importante, a proteção de looping e a proteção de links unidirecionais não estão disponíveis para configurações no Cisco Packet Tracer. Nesse vídeo, eu vou dividir a configuração em três etapas. A primeira etapa é a configuração do protocolo STP e das opções de Port Fast e RSTP no switch Layer 3 3560. Primeira etapa, vou fazer a configuração do protocolo STP do switch Layer 3 para seu root bridge das VLANs. Observações importantes, esse switch será configurado somente para as VLANs que estão associadas nas portas do switch, para ele se tornar o root bridge padrão da topologia para essas VLANs. E vale lembrar que a VLAN 90 é utilizada como VLAN nativa dos trunks, e a VLAN 99 é utilizada como VLAN DSVI para gerenciar todos os switches. Nesse cenário, vou usar o comando Spunetry com a opção de VLAN, e vou falar que o switch Layer 3 é o root primário das VLANs 1, 50, 90 até 100. Próxima etapa, vou configurar o protocolo RSTP com a opção do PVST. Observação importante, lembre-se que quando ativado no switch root bridge, os demais switches da topologia também precisam ser configurados. Vou utilizar o comando Spunetry com a opção de Rápido PVST. Próxima etapa, vou configurar o recurso do port fast na interface de trunking com o roteador 2911. Primeira etapa, eu vou habilitar o recurso de mudança rápida de encaminhamento da interface. Dica, em portas trunking conectadas em roteadores ou servidores, é recomendado acelerar a velocidade de encaminhamento de quadros nessas interfaces, agilizando o processo de convergência da topologia. Observação importante, essa configuração não deve ser utilizada em interfaces de trunking entre switches na topologia. Para habilitar o recurso, vou usar o comando Spunetry com a opção port fast, só que com o recurso de trunking. Próxima etapa, vou configurar a proteção do protocolo STP BPDU Guard da interface. Dica, geralmente em interfaces configuradas com o port fast, é configurado o recurso de BPDU Guard. Observação, o BPDU Guard pode ser configurado globalmente com o comando Spunetry, com a opção port fast, BPDU Guard e com a opção padrão. Cuidado, habilitar o recurso do BPDU Guard globalmente em switches, que tem interfaces configuradas como trunking e conectadas com outros switches, isso pode causar a falha de desabilitado por erro nas interfaces. Informação importante, nessa topologia, a interface está conectada no roteador. Nesse cenário, o roteador não envia quadros de BPDU. Para habilitar o recurso, vou usar o comando Spunetry com a opção BPDU Guard e a opção de enable. E vou sair da configuração da interface. Próxima etapa, eu vou fazer a configuração das interfaces do servidor e do access point. Primeira etapa, vou configurar o protocolo STP para rápida mudança de encaminhamento. Dica, diferente do comando Spunetry port fast trunking, o comando Spunetry port fast é utilizado somente em interfaces configuradas no modo de acesso. Não deve ser utilizado em interfaces configuradas como trunking e conectadas em outros switches na topologia. Observação, o port fast pode ser configurado globalmente com o comando Spunetry port fast padrão. Informação importante, diferente do BPDU Guard, configurado globalmente, o port fast só vai funcionar nas interfaces que estão configuradas com o comando switchport mode access, não sendo aplicado nas interfaces de trunking. Nessa interface, vou habilitar os dois recursos. O recurso do port fast e o recurso do BPDU Guard. Próxima etapa, eu vou configurar o recurso de poda das VLANs nas interfaces de trunk. Primeira etapa, eu vou remover as VLANs que serão negadas a trafegar pelos trunks dos switches Layer 2 2960. Dica, por padrão, os trunks permitem trafegar todas as VLANs criadas. Por motivo de segurança, é recomendado filtrar, podar o tráfego de determinadas VLANs em nossa topologia, como por exemplo, a VLAN de wireless. Observação, o comando switchport trunking allowed possui as opções de adicionar VLAN, adicionar todas as VLANs, trabalhar com exceção de VLAN, não adicionar nenhuma VLAN ou remover uma VLAN. Você também pode trabalhar com faixas de VLANs permitidas. Uma observação importante, a partir do momento que você faz a configuração da poda ou do filtro de VLANs, Para você voltar à configuração padrão, utilize o comando switchport trunking allowed VLAN com a opção RAL. Nesse cenário, eu vou remover dos trunks a VLAN 50 e a VLAN 100. Lembrando que a VLAN 50 está configurada na interface do Access Point e a VLAN 100 está configurada na interface do servidor. Na segunda etapa, eu vou configurar os recursos de STP, PortFast e RSTP no switch Layer 2 2960. Observação importante, o primeiro switch Layer 2 será o root bridge primário da topologia das VLANs associadas a todas as portas do switch, que nesse cenário vai ser as VLANs 10, 20, 30 e 40. Outra observação importante, eu vou configurar o recurso de PortFast e BPDU Guard em todas as interfaces ativas do switch. E no switch Layer 2, eu vou fazer a parte da configuração da poda das VLANs nas interfaces de trunk. Nesse cenário, eu vou liberar apenas as VLANs específicas. Vou permitir trafegar nos trunks apenas as VLANs 10, 20, 30, 40, 90 e 99. E no segundo switch Layer 2, eu vou mudar apenas a configuração para ele ser o root bridge secundário da topologia. As demais configurações vai ser igual ao primeiro switch Layer 2. Vou acessar a minha topologia. E novamente, como eu vou mexer diretamente nas interfaces, vou utilizar o meu cabo console do último vídeo. Vou mover para o meu switch Layer 3. Na porta console, vou usar um desktop. Vou acessar Desktop, Terminal e OK. Pressionar Enter. Digitar o meu usuário. Digitar a minha senha novamente. Voltar para o meu script. E selecionar a partir da primeira etapa de Configure Terminal até a opção de Salvar. Ctrl-C. Voltar para o terminal. Botão direito e colar. E pressionar Enter. Sempre verificando se não tem nenhuma mensagem de erro no script. Informações importantes. Quando você configura a opção do Spunetry Port Fast Trunk. Você vai receber uma mensagem de aviso. Para você tomar muito cuidado se essa opção está conectada em hubs ou suítes. Próxima etapa. Quando você também habilita o recurso do Spunetry Port Fast. Numa interface de acesso. Você também recebe uma mensagem de aviso. Para tomar muito cuidado para não conectar essas interfaces em suítes ou roteadores. E ter a certeza que o equipamento final não vai gerar loopings na rede. Vou digitar o comando Exit. Vou fechar o meu console. Voltar para a topologia. E vou trocar o meu cabo para o meu primeiro switch Layer 2. Vou desconectar. Conectar na porta Console. Voltar para o Desktop. Terminal. Ok. Pressionar Enter. Digitar o meu usuário novamente. Com a minha senha. Digitar Enable. Digitar a minha senha. Enter. E vou voltar para o meu script. Vou selecionar a partir da segunda etapa de Configure Terminal. Até a opção de Salvar. Ctrl C. Voltar para o Terminal. Botão direito. E colar. E pressionar Enter. Verificando se não tem nenhuma falha no script. Posso perceber várias mensagens correspondentes às portas de acesso. Vou digitar o comando Exit. Vou fechar. E voltar para a minha topologia. E vou configurar o meu segundo switch Layer 2. Vou trocar o meu cabo. Conectar no meu switch. Voltar para o Desktop. Terminal. E ok. Pressionar Enter. Digitar o meu usuário. Digitar a minha senha novamente. Digitar Enable. Digitar a minha senha. Voltar para o meu script. E vou selecionar a terceira etapa. A partir de Configure Terminal. Até a opção de Salvar. Ctrl C. Voltar para o Terminal. Botão direito. E colar. E pressionar Enter. Vou digitar novamente o comando Exit. Vou fechar. E vou fechar o meu Desktop. Nessa topologia. Eu posso perceber duas coisas diferentes que eu tenho no meu cenário. Todas as portas de Trunking estão na opção de Encaminhamento. E Alternativa. Diferente da segunda topologia. Que eu tenho uma porta considerada bloqueada. Nesse cenário. Todo o tráfego procura o melhor caminho para suas VLANs. Equipamentos das VLANs 10, 20, 30 e 40. Conversa diretamente com os demais equipamentos. No segundo switch. Pelo link da Gigabit Ethernet 0 barra 2. E quando esses equipamentos querem conversar com o servidor. Ou com a rede sem fio. Aí sim eles encaminham para o switch Layer 3. Nesse cenário. Novamente. Eu vou testar a opção de reinicializar todos os equipamentos. Para verificar o tempo de convergência. Vou desligar todos novamente. E aguardar. Não vou cortar esse vídeo. Para verificar o tempo de convergência. Dos meus suítes. E principalmente dos meus links. Tanto os links de Trunk. Como os links dos Desktops. Eu posso perceber que a topologia. Convergeu bem mais rápido. Do que a minha segunda topologia. Próxima etapa. Eu vou fazer um teste simples. Removendo o cabo de rede do servidor. Para verificar o tempo de convergência. Da minha porta. Vou voltar novamente. O cabo. Na porta do servidor. Na porta do switch. E eu posso verificar que o link. Já está ok. Vou fazer um teste no meu Trunk. Vou remover. Uma porta de Trunk. E vou adicionar. Novamente um cabo. Na porta de Trunk. Para verificar o tempo de convergência. E posso perceber que agora. Toda a minha topologia. Em menos de dois segundos. Já convergeu. Vou voltar o meu cabo console. Para o meu switch Layer 3. Vou acessar o meu Desktop. Vou acessar o Terminal. Ok. Pressionar Enter. Me autenticar novamente no meu switch. E vou digitar o comando show running config. Com a opção de filtro de sessão de interface. Pressionar Enter. Posso verificar que as minhas interfaces do meu servidor. E as interfaces do meu switch. Já estão configuradas corretamente. Com a sua VLAN. E com as opções de segurança do Port Fast. E BPDU Guard. Barra de espaço para ir até o final. E posso verificar também as minhas interfaces de Trunk. Onde eu posso perceber que automaticamente. Ele removeu as VLANs 50. E a VLAN 100. Na minha interface. Próxima etapa. Vou digitar o comando show running config. Com a opção de sessão do Spanning Tree. Pressionar Enter. E posso verificar também que todas as configurações. Do Spanning Tree. No meu switch Layer 3. Foi executada com sucesso. Próxima etapa. Vou digitar o comando show Spanning Tree. Pressionar Enter. E eu posso verificar que o switch Root Bridge. Da topologia. É o meu switch Layer 3. E nesse cenário. Ele já configurou. A interface Gigabit Ethernet 0.1. Como uma porta designada. E a Gigabit Ethernet 0.2. Como uma porta de backup. Barra de espaço. E posso verificar também a VLAN 10. Que para esse cenário. Ele considerou a interface. Gigabit Ethernet 0.1. Como sendo um root port. E a interface Gigabit Ethernet 0.2. Como uma porta alternativa. Barra de espaço para verificar. Todas as VLANs. Setinha para cima. E vou digitar com a opção de sumário. E pressionar Enter. Com esse comando. Eu posso verificar. Quem é o root bridge. Da topologia. Para as VLANs padrão. Convidadas nativas. A VLAN administrativa. E a VLAN de servidor. Próxima etapa. Eu vou digitar o comando. Show Interface Trunking. E pressionar Enter. Posso verificar que as minhas portas. De Trunking. Já estão configuradas corretamente. Com a VLAN nativa 90. E agora eu posso verificar. Quais as VLANs. Estão permitidas. Para trafegar. No meu Trunking. Nessa topologia. Todas as VLANs. Menos a VLAN 50. E a VLAN 100. Setinha para cima. E vou mudar a opção de Trunk. Para a opção de Status. E eu já posso verificar. As minhas interfaces. Configuradas corretamente. Na sua VLAN. Barra de espaço. E as interfaces. Gigabit Ethernet. De Trunking. Também configuradas. Corretamente. Vou digitar também o comando. Show Interface. Gigabit Ethernet 0.1. Com a opção de Switch Port. E pressionar Enter. Para verificar informações. Das VLANs. Que está habilitada. Nesse Trunking. E basicamente. Já está tudo ok. Vou digitar o comando. Exit. Vou fechar. E vou fechar. A partir desse momento. Que eu já tenho o meu protocolo. Spunny Tree. Configurado. E toda a parte de segurança. No próximo vídeo. Eu já começo a configurar. O meu roteador. Setando os endereços IPs. Na subinterface. E configurando o serviço. De DHCP. Para configurar. Dinamicamente. Todos os endereços IPs. De todos os dispositivos finais. Da nossa topologia. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dessa videoaula. E nunca esqueça do meu lema. Bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço.